Bom pessoal estamos de volta com mais um vídeo em nosso canal e trago desta vez um fato muito polêmico envolvendo a sister linda quebrada e que aconteceu nesta tarde pessoal e a polícia pode ser acionada a qualquer momento após grave crime contra a sister. Mas antes de continuarmos e eu mostrar tudo a vocês eu peço por favor pessoal que ajude o nosso canal clicando no like aí embaixo tá bom deixando o seu gostei e se você for novo aqui peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal mas antes já comente aí embaixo se você gosta sim ou não da linda quebrada já comente aí embaixo com sua opinião tá bom. Pois na tarde de hoje a sister linda quebrada ficou entre os assuntos mais comentado das redes sociais. Tudo começou ainda na festa de ontem pessoal quando o brother Lucas em papo com a própria Lynn se referiu a ela usando o termo vocês dois. A sister então não gostou de como foi chamada e inclusive chorou bastante essa madrugada na casa. Já na tarde de hoje em um podcast no youtube chamado Tarja Preta eles comentaram a participação da Lynn no BBB e o fato dela ser travesti. E o que foi dito lá galera revoltou os fãs da sister. No trecho que viralizou nas redes sociais os apresentadores são transfóbicos com a sister e num dado momento chegam a chamá-la de troço. Os apresentadores estão sendo duramente criticados nas redes sociais e muitos dos telespectadores do BBB pedem para que o youtube retire o episódio do ar. Foi dito o seguinte lá no podcast pessoal. Abre aspas. Nossa mas o troço se referindo a Lynn fica estranha lá no BBB fica brava né? Nesse exato momento outro apresentador do programa diz que não tem a obrigação de saber como se referir a ninguém e disse. Abre aspas. Daí eles me dizem. Ai você como homem hétero branco e cis me ofende. Me poupe vai tomar naquele lugar. Disse um dos apresentadores. Eles comentaram então galera o fato da sister Lynn ter o pronome ela tatuado no rosto. Abre aspas. E aquele troço lá ainda tem ela tatuado na cara. Acho que deveria ser ainda mais centralizado no rosto porque mesmo assim alguém ainda errou. Se algum traveco, algum trans estiver ouvindo esse programa aqui, ligue pra gente. Eu entendo que não é legal mas talvez a pessoa não goste muito. Mas queria entender mais e queria que um trava ligasse aqui. Disse a apresentadora Bianca. Pois então pessoal, essas falas reproduzidas no podcast Tarja Preta gerou uma enorme revolta nas redes sociais. Pois muitos fãs da Lina que acompanham o BBB estão pedindo para que a polícia seja acionada o mais rápido possível. Pois a sister teria sido vítima de transfobia. Mas e aí galera, o que você achou dessa polêmica toda? Peço desde já que comente aí embaixo com sua opinião, tá bom? Nós vamos indo nessa. Valeu e fui.